Boa tarde a todos. Aqui queremos falar sobre as transferências intra e inter-HIRS, transferências de PV4, e para isso temos a presença de Alfredo Verde Rosa, que é gerente de serviços do LACNIC, e de Sergio Rojas, que é líder de serviços do LACNIC. Quero comentar com vocês, antes de começar, que calculamos que a duração deste webinar seja de 60 minutos, e vão poder fazer perguntas durante toda a apresentação dos nossos oradores, enquanto a apresentação for sendo feita, vocês podem deixar as perguntas na zona de perguntas e respostas, embaixo, na parte inferior da tela. Quando a apresentação dos nossos oradores terminar, nós então faremos as perguntas a cada um deles e para obter as respostas. O webinar também, como se vem informando no vídeo, vinha se informando no vídeo inicial, está sendo gravado, e todas essas tecnologias estarão disponíveis para acesso acesso posterior, através de e-mail. Bom, deixo de compartilhar minha tela então, e passo a palavra para Alfredo, seja bem-vindo. Você já está pronto? Muito obrigado, Mariela, boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela. A apresentação com vocês. Se vê muito bem, se ouve muito bem também. Muito bem. Antes de começar, eu vou me deter um instante no conteúdo da apresentação para que todos estejam a par do que vamos ver. Na primeira parte, comentarei um pouco sobre o contexto e a política que habilita as transferências dentro e fora da região. Depois, vamos ver também um pouco sobre estatísticas intra-HIRS ou transferências dentro da região, desde 2016. Depois, vamos falar um pouco sobre a implementação de transferências inter-HIRS, que é o que estamos habilitando agora. E depois, também um pouco de estatísticas inter-HIRS em outras regiões, para já encerrar essa primeira parte. Depois, eu vou passar a palavra ao Sergio, que vai falar sobre o processo de solicitação de transferências, também inter e intra-HIRS. Também do serviço de listas de possíveis transferências, vamos falar um pouco sobre como funciona isso. E deixamos um espaço aberto, então, para consultas. Muito bem. Para começar, então, dada a ratificação da proposta da LAC 2019, no junho do ano passado, foi possível fazer uma transferência de recursos tanto dentro como fora da região, sem existir um processo de compra e venda ou fusão entre as companhias envolvidas. Há algumas considerações a ter em conta. A organização que recebe um bloco IPv4 do LACNIC pode transferir esse bloco só depois de três anos de tê-lo recebido, seja parcialmente ou totalmente. Esse bloco também anteriormente transferido não poderá ser transferido novamente durante o período de um ano. E, finalmente, os recursos legados ou herdados que são transferidos vão deixar de ser considerados também como legados. A apresentação, nós vamos deixar aqui o link da política para que vocês possam obter mais informações, mais contexto sobre a política. Sendo agora, então, vamos falar um pouco agora sobre a quantidade de transações ou transferências. que elas vieram crescendo ano a ano, desde 2016, quando nós as implementamos, já nos últimos cinco ou seis anos. Entre 2018 e 2019 tivemos um crescimento importante, chegamos a 63 transferências, umas duas por mês. De qualquer maneira, esses números são bem baixos em comparação com aquelas que se realizam inter-hears. Vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Aqui temos outro gráfico que mostra a quantidade de transferências com o balanço ou saldo líquido por país. Qual é a forma de interpretar esse gráfico? Por um lado, temos a Colômbia, na ponta do lado esquerdo da tela, onde o resultado total das transferências dá 45 mil. A Colômbia tem um saldo positivo de 45 mil endereços. No outro lado, temos o Panamá com saldo negativo de 95 mil endereços. Esse gráfico fica para que vocês possam ver a distribuição entre os países que vem acontecendo durante esses últimos anos, onde fizemos transferências intra-hears. E também gostaríamos de compartilhar com vocês algo mais que aconteceu com essas transferências, ou seja, onde estão localizadas as organizações envolvidas, tanto como oferentes, como receptoras. Temos o Brasil com 61 organizações liderando a lista, depois a Argentina com 29, Panamá com 14. E vocês podem ver depois Equador, a Colômbia, o Chile já com números menores. Para fechar um pouco essa parte das estatísticas intra-hears, eu gostaria de compartilhar com vocês os números em outros hears. E por que eu dizia que os volumes nesta região são muito baixos? No LACNIC, no ano passado, chegou a 60. Nós acreditamos que em 2019 o APNIC fez mais de 600 transações. A RIM quase mil e RIP quase 2 mil transações, bem longe do volume realizado na nossa região. Muito bem, agora passando ao segundo tópico, que seria a implementação inter-hears. Foram apresentadas 9 versões de 4 propostas para políticas de transferências inter-hears. E finalmente foi ratificada a LACNIC em 2019 em junho do ano passado. Foi realmente uma implementação muito complexa que implicou um trabalho conjunto de mais de 25 pessoas, entre REARS, que realizavam as transferências, já desde antes, diante os dois NEARS, que no caso o Brasil e o México, que temos na nossa região. E estivemos trabalhando durante esse tempo para desenhar novos processos, ajustar novos processos para fazer esse tipo de transferências. E também fizemos um trabalho muito forte para adaptar a mais de 11 sistemas, realizados pelas equipes do LACNIC e dos NEARS. Como dessas transferências não temos história na nossa região, eu peguei alguns slides, uma publicação que nós temos na página web da NRO, para mostrar o volume de transferências intra-hears realizadas, bom, inter-hears já feitas há algum tempo. Podemos ver aqui, por exemplo, a ARIN, que é a maior fonte de transferências, com quase 600 que saem, são as flechas vermelhas. E vocês podem se perguntar por quê? Por que do ARIN saem tantas transferências para os outros REARS? É simplesmente porque o ARIN tem uma quantidade muito grande de recursos legados ou herdados, e esses recursos estão sendo a fonte principal de transferências entre os REARS. Antes de passar a palavra a Sergio, eu compartilho esse mesmo slide com o volume de quantidades de IPs transferidas. Aqui vocês podem ver que foram transferidas mais de 33 milhões de IPs nos últimos anos, dos quais quase 28, 27 milhões saíram do ARIN para os outros REARS. Estamos falando de 80% mais ou menos desses IPs. Bom, até aqui então foi a minha apresentação. Eu passo a palavra para o Sergio e voltamos então no final para perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Alfredo. Deixem eu compartilhar a tela. Por gentileza, podem confirmar que visualizam corretamente a tela? Sim, a gente visualiza e ouve corretamente. Obrigada, Mariela. Então, tendo visto as estatísticas, os relatórios apresentados por Alfredo e conhecendo um pouco mais das políticas de intra-inter-REAR, a partir de onde começaram a serem implementadas, vamos mostrar a partir de agora alguns slides ou um guia passo a passo de como iniciar uma transferência de blocos IPv4 na região do LACNIC, para dentro da região e também para fora. Resolvemos que seria melhor fazer um guia assim com cada passo, em vez de colocar os slides. Então, eu gostaria de referir que a solicitação de transferência se faz pelo portal meLACNIC ou meu LACNIC. Para isso, para tanto, é preciso chegar a este site, né? https, dois pontos, barra, barra, meLACNIC.LACNIC.net e somente o usuário administrativo da organização é que pode iniciar este processo. Se vocês vão começar por um outro ponto de contato com aquele que faz a elaboração de notas fiscais ou outros serviços, não vai conseguir fazê-lo. Tem que ser o administrativo, o usuário administrativo ou administrador da organização. Eu vou agora fazer uma... vou trocar aqui a minha tela. Temos uma plataforma com uma organização de testes que eu posso lhes mostrar a cada passo como é que é feito. Então, aqui nós acessamos a plataforma meLACNIC ou meu LACNIC. Aqui eu vou entrar com o usuário de teste. e vamos iniciar a nossa sessão. Assim que fomos autenticados, para quem já conhece a plataforma ou não, vocês poderão visualizar do lado esquerdo as organizações as quais eu, meu usuário, que eu sou o SRA, sou um ponto de contato administrativo, como administrador. Vamos fazer um teste com a organização UY, OPPL, traço LACNIC e vamos clicar nos recursos IP barra SN e temos três opções. Vamos escolher a opção transferir, devolver e aí vamos nos deslocar até transferir recursos a outra organização. Nesta sessão vamos visualizar para qual organização vamos transferir, se a organização recebedora vai estar na nossa região ou fora da região. Vamos primeiro nos focar no inter-hears, isto é, fora da região, então vamos clicar em transferir para uma organização fora da região. Vamos ter aqui para encher um formulário. Como podem observar, é um assistente que vai a cada passo, a primeira tela pede informações sobre a organização oferente, isto é quem oferece. E nós vamos fazer uma solicitação de transferências desta organização, owner para testes do LACNIC, e vai pedir o nome do representante legal da organização. Por quê? Porque se as solicitações aprovadas deverão assinar um documento ou vários documentos onde o representante legal da empresa tem que assinar, então é importante que o nome colocado aqui vocês tenham certeza de que esta pessoa é o representante legal da organização. Então fazemos um teste. Juan Gomes vai ser o representante legal da minha empresa. e depois o formulário vai perguntar qual é o bloco IPv4 que eu vou querer transferir. Ele por padrão vai pré-carregar o bloco que a organização tem à disposição, neste caso é um barra 22. Levem em conta que é possível fazer transferências totais ou parciais, então se a gente não quiser transferir a totalidade do 22, podemos editar aqui, podemos colocar 23 ou 24, mas vamos assumir que a transferência é total e vamos deixar o 22, colocamos acrescentar ou adicionar. Aí, feito isso, vamos pedir que seja, vai ser preciso anexar a autorização jurídica ou legal do Juan Gomes, um documento que mostre que ele é o representante legal da instituição. Então vamos anexar um arquivo, pode ser PDF, pode ser JPG, podem ser zip. Aí vamos no botão próximo ou seguinte. E aí na próxima tela vamos ter que oferecer informações sobre a organização que vai receber, a organização para qual vamos transferir o IPv4, o bloco IPv4. Antes que mais nada, temos que saber de qual país ou região é a organização que vai receber. Vamos escolher um RIR aqui, com base na apresentação de Alfredo. Sabemos... Posso continuar? Eu ouvi alguém falando. Desculpe. Mariela, confirma aqui, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Desculpe, alguém me interrompeu. Então, o que fazemos aqui vai ser, como referiu o Alfredo em seus slides, os RIRs que possibilitam as transferências são APNIC para a Ásia-Pacífico, ARIN para a América do Norte e HIP-NCC para a região da Europa. Então, temos que saber qual é a organização que vai receber esse bloco e em qual região ela se encontra. Vamos pegar o exemplo do APNIC. O campo seguinte vai pedir... Vejam que todos os que têm um asterisco são obrigatórios... Requeridos, desculpe. Então, vai pedir alguma identificação, o segundo campo, da organização que vai receber. O ID pode ser, como a gente já chegou a um acordo com a organização que vai receber, eles podem nos fornecer o ID, ou o SN que a APNIC atribuiu a eles, ou o bloco IPv4 que eles já receberam da APNIC. Então, com um destes dados, a gente vai preencher estes dados. Só como teste, vamos colocar o SN2800. Não sei se é do APNIC, ARIN ou RIP. Mas vamos... Também vai pedir o nome da empresa para a qual vamos fazer a transferência. Vamos colocar faixa internet. Vamos colocar o nome da pessoa de contato. John Hogan. O e-mail, o e-mail da pessoa, john.fastinternet.com.au Código telefônico do país. E certamente ele está na Austrália. Vamos escolher o país, selecionar o país. aparece que 61 ou 61 é o código do país. O telefone dele é 123456. O endereço postal da empresa. Merrill Street 4545. O país onde ele está e como está a Austrália. Então a gente coloca a Austrália. Sabemos que eles estão na Austrália. A cidade também é obrigatória. Melbourne. E alguns campos adicionais que não são obrigatórios. Mas se a gente tiver as informações, podemos adicioná-las. Vitória 4545. Vamos continuar a próxima. E aí chegamos na última tela, onde as informações não são obrigatórias, mas o formulário possibilita que a gente acrescente informações adicionais que possam ser importantes para nós e que o usuário queira compartilhar essas informações. Levem em conta que quanto mais claras as informações fornecidas, muito mais simples e rápida vai ser a aprovação da solicitação. Assiná-lo isto porque quando a gente recebe o formulário, o analista do LACNIC vai contatá-los para iniciar o processo. Este formulário possibilita anexar mais algum arquivo, se for necessário. Então, como não vamos anexar mais nada, clicamos em terminar. Se tiverem, seria bom anexá-lo. Aqui então a gente recebe uma mensagem da qual a sua solicitação foi processada corretamente e nos próximos minutos um e-mail confirmará o seu pedido e alguém vai contatá-lo para continuar o processo. Visualizem bem que vocês têm que ter certeza de que o usuário tenha um e-mail associado e sempre prestemos atenção a esse e-mail. Há casos que os usuários têm um e-mail associados da área ou da equipe, por exemplo, nokia.minhaempresa.com ou alguma coisa do gênero. Então, é preciso verificar isso porque num prazo máximo de 72 horas a gente vai entrar em contato por e-mail. Então, é preciso verificar que o correio chegou. Isso é o que é necessário para completar o formulário de transferência inter-HIR. Agora vamos ver o inter-HIR, é muito semelhante o processo. É mais simples. São 3h25, vamos fazê-lo meio rapidamente porque eu queria deixar um espaço para perguntas e respostas. Voltamos a recursos IPASN, transferir novamente, damos os mesmos passos que antes, transferir recursos a outra organização e escolhemos transferir para alguém dentro da região. Então, o formulário é o mesmo, representante legal. Depois vamos o seguinte, vamos colocar Juan Gomes. Bom, e aqui como podem ver, não pergunta para qual RIR vamos fazer a transferência porque é uma transferência dentro da região onde temos todas as informações, mas vamos pedir os dados da empresa para qual a pessoa quer transferir os recursos. Vocês podem visualizar o recurso, o formulário é muito semelhante e somente não pergunta o RIR e o seguinte passo vai possibilitar acrescentar informações adicionais. Vocês depois clicam em terminar ou concluir e vocês vão receber o e-mail no máximo em 72 horas de nossos analistas. Vou voltar agora para a apresentação. Esse foi o guia passo a passo para visualizar como completar o formulário. Agora volto para o PowerPoint. Bom, quando recebemos o formulário de solicitação de transferência, o que vamos pedir ao oferente? Vamos verificar primeiro os documentos que anexaram, verificar se a empresa ainda está em vigor ou sumiu. Vamos querer saber por que é que querem transferir. Não tem limitações para isso. Isso não há razão que não permita transferir. Vocês já ouviram de Alfredo os requisitos que tem que ter passado três anos depois do recebimento do bloco IPv4 a ser transferido. A gente faz várias verificações, se alguma documentação ou informação adicional for necessária ou a gente suspeitar que quem pede não faz parte da organização. A gente poderia se apoiar em algum suporte, alguma consulta de alguma empresa que ofereça serviços nesse país para verificar se os documentos fornecidos são verdadeiros. Se a solicitação for aprovada, então será preciso assinar um acordo de transferência, por isso eu assinalava que é importante que quando completam o formulário vocês tenham certeza de que o nome que vocês colocam aí é o representante da sua organização do ponto de vista jurídico. Então vamos ver no que diz respeito às taxas administrativas, vocês devem se perguntar qual é o valor de fazer uma transferência de bloco IPv4. Antes de analisar a solicitação, isso já tem um custo, nós vamos emitir uma nota fiscal por 200 dólares antes da análise e aqui temos uma questão importante a ser referida, se a solicitação não for aprovada, esses 200 dólares não são reembolsados. Depois de recebidos os 200 dólares, vamos iniciar a análise, onde vamos pedir os documentos, vamos pedir mais dados sobre a organização oferente e se cumprir todos os requisitos estabelecidos na política, então a gente emite uma pré-aprovação. Por quê? Porque o bloco IPv4 que a gente vai transferir vai ser para outra organização, então a organização recebedora tem que passar por um processo de justificação. Nós vamos perguntar à organização que vai recebê-los como vão usar os recursos, como vai ser instrumentado, tem que ser justificado porque querem receber essa quantidade de espaço. Isso é quanto a uma transferência na nossa região, se a transferência for para fora da região, seguindo o mesmo exemplo, quando a gente completa o formulário, a gente contata a PNIC e fala, tem uma empresa da nossa região que quer transferir o IPv4 para uma organização na Austrália, que é a FASnet Internet. A PNIC vai entrar em contato com a FASnet Internet na Austrália e vai ter que verificar que cumpre todos os requisitos da política da PNIC para a organização que vai receber. Se essa organização na região da PNIC cumprir todos os requisitos, então a PNIC vai nos informar que a solicitação foi aprovada. Então nós passamos para o passo seguinte, o custo inicial é de 200 dólares, mas tudo vai depender da quantidade de espaço IPv4 que queremos transferir. Para isso nós temos dois valores, para qualquer bloco de IPv4, de 1 barra 24 e um pouco menor, igual ou menor a barra 19, o valor da transferência é de mil dólares. Mas como já pagaram 200 dólares iniciais, só vão pagar o restante, que são 800 dólares. Para transferências que sejam de barra 19 ou superior, então o custo, o valor da transferência é de mil e quinhentos dólares, que também, como já pagaram 200 dólares, o pagamento final vai ser mil e trezentos. Para isso é preciso assinar um acordo de transferência, vai ter que assinar, se for um inter-HIR, a organização oferente vai ter que assiná-lo, se dentro do HIR. Se for inter-HIR, dentro do HIR tem que assinar ambas as partes o acordo de transferência. Quando a gente faz o acordo com a PNIC, por exemplo, nós temos aqui tudo pronto para fazer a transferência, a PNIC assinala que eles também já estão prontos, a gente concorda a respeito do horário para a transferência e avisamos das organizações que a transferência foi realizada com sucesso. Esse é o processo, certamente internamente vamos fazer mais controles, tanto do nosso lado quanto do HIR que vai recebê-la. Na situação inversa acontece a mesma coisa, o HIR tem seus procedimentos e quando alguém de fora do LACNIC quer transferir para dentro de nossa região, também vai ter que seguir uma série de passos. Nós vamos receber um contato da PNIC, do RIP ou da ARIN para falar que alguém quer transferir blocos para a nossa região, nós vamos contratar a empresa recebedora e ela vai ter que justificar porque eles querem receber esse espaço. Muito bem, aqui a respeito das transferências intra e inter-HIRs, agora eu quero falar sobre a lista de possíveis transferências, este é o serviço que nós vimos oferecendo desde 2018, mais ou menos, atendendo aos pedidos dos nossos associados, que naquele momento já estavam prontas as listas de transferências intra-HIR, intra-região, mas não se sentiam assim, não sabiam bem aonde ir, quais eram os blocos IPv4 que estariam disponíveis para serem transferidos, ou mesmo uma organização que de repente ia deixar de operar um serviço, de prestar um serviço, também poderia transferir esse bloco para uma organização que realmente precisasse dele. Então, não sabiam aonde ir, a quem recorrer para saber o que era mais conveniente. Então, foi publicada uma lista de organizações que estavam dispostas a oferecer um bloco IPv4, que tinham recebido do LACNIC um bloco IPv4, que por algum motivo deixavam de usá-lo, e estariam dispostas a oferecer, então, esses blocos a outras organizações. Dentro dessa lista também podemos ver organizações dispostas a receber blocos IPv4, e também uma lista de organizações intermediárias. Que informações são publicadas aqui, nessa lista? Bom, deixei em branco, por questões de segurança. As informações publicadas aqui são o prefixo que deve ser transferido, no caso de um oferente, qual é o prefixo disponível, também qual é a organização, informações sobre a organização que quer transferir, o nome do contato, o seu e-mail, o número de telefone. Na lista de organizações, com possibilidade de receber esses blocos, vai dizer a mesma coisa, vai dizer que essa organização X está disposta a receber um barra 20, e o telefone de contato é X. Também, aqui aparece quem é o intermediário, também as informações, qual é o ponto de contato. Quem pode ver essa lista? Essa lista não é pública, essas informações são publicadas nessa lista, e podem ser visualizadas pelas organizações que se postularam para esse serviço. Então, tendo passado por todo esse processo, todo um processo de análise, depois da aprovação do acesso pelo LACNIC, nós então podemos ver a lista dessas organizações. É uma lista confiável, e por que confiável? Porque passa por um processo de verificação, se uma empresa, por exemplo, oferente tem um barra 20 que quer oferecer dentro da região, ela nos avisa através de um formulário que deve ser preenchido, nós verificamos se a empresa oferente, se o representante legal dessa empresa oferente está a par do desejo de transferir esse barra 20, verificamos se, no caso de um receptor, se está sendo justificado o espaço que ele quer receber, como foram utilizados os blocos IPv4 antes alocados a essa empresa, isso passa por um processo de controle rigoroso, e por isso nós dizemos que é uma lista confiável. Isso também tem um custo e tem uma duração. O custo para se apresentar a lista de possíveis transferências é de 200 dólares, também não é reembolsável se a solicitação não for aprovada, e a publicação dura 12 meses. Por quê? Porque depois de 12 meses, a situação pode variar, por exemplo, se não foi feita uma transferência, deve-se ver a necessidade de ir em frente, pode já não haver interesse na aquisição de um barra 20, ou, por exemplo, alguém que tenha se postulado como receptor, pode agora precisar de mais espaço de IPv4, ou menos espaço de IPv4, porque já começou a implementar IPv6, então o cenário pode mudar. Isso é renovável, a publicação é por 12 meses, e no caso de renovar, teria que passar novamente para o processo de análise e pagar outra vez o custo de 200 dólares. A vantagem de estar publicada nesta lista de possíveis transferências é que se nós encontramos uma organização disposta a receber, e eu como oferente tenho um bloco IPv4, a aprovação é quase feita imediatamente, já não vai ter que passar por um processo de análise, porque esse processo já foi feito, e por isso é que foi publicado, que está publicado no portal. Então, isso seria basicamente o objetivo da lista de possíveis transferências. Isso é tudo que eu tenho para apresentar, Mariela, nós temos então agora um espaço para perguntas, um tempo para perguntas. Bom, em princípio, muito obrigado ao Fredo e a Sérgio pela clareza das apresentações, suponho que todos estarão contentes de estar recebendo essas informações, e na verdade temos muitas perguntas. Vamos tentar responder a maior parte delas. Vamos começar. A primeira delas é de Ricardo Sanchez, e ele nos consulta o seguinte, uma vez que são transferidos os blocos, em quanto tempo ficam associados às novas companhias? Muito obrigada. Muito obrigado, Ricardo, pela sua pergunta. Levem em conta que o que o Lanklink faz é manter o registro atualizado. Nós não administramos as rotas da internet. Ou seja, quando avisamos os oferentes, os receptores, as empresas envolvidas, que a transferência já foi feita, isso se registra no nosso banco de dados e fica disponível através do serviço Ruiz. Como acessamos esse serviço? Acessando a página do Lanklink. Então, aí temos Lanklink Query, outro botão que diz Ruiz, podemos entrar aí, fazer um copy-paste dos blocos IPv4 e ver os resultados e descobrir a organização que tem a história desse bloco IPv4 a partir desse momento. Além disso, também sempre estamos informando tanto aos oferentes como aos receptores que a solicitação foi finalizada e já está disponível. então para ser usado o bloco. Aproveito, Sérgio, para agradecer e comentar tanto para você como para Alfredo, que leva em conta que nós estamos tendo interpretação simultânea, então peço que tentemos falar um pouco mais devagar para que as tradutoras possam fazer o seu trabalho da menor maneira possível. Continuamos então, temos agora uma pergunta de Eduardo M. e disse, se para o México isso é aplicado, ou seja, que se faça através do portal do Lanklink ou pode deve ser através do IAR. Eu respondo, Mariela. Muito obrigada pela pergunta, Eduardo. Na verdade, sim, as regras, mesmo as regras são aplicáveis, mas como você indica, deve ser feito através do portal M. Lanklink, não, perdão, do IAR. Ou escrevendo o endereço que acaba de ser referido. Podem encontrar informações detalhadas sobre o processo na nossa página web, na sessão de serviços, transferências de recursos. Obrigada. Não, eu é que agradeço. Temos outra pergunta, do Alfonso Tapia Duarte, e ele diz assim, depois da transferência, a quem o Lanklink vai cobrar o segmento transferido, se for completo ou parcial? Obrigada pela pergunta. Sempre quem paga é a organização que está dentro da nossa região, ou seja, os preços estabelecidos nessa apresentação que eu mostrei, seriam pagos, por exemplo, se for uma transferência inter-RIs, ou seja, fora da região, o oferente vai pagar os custos referidos. Mas se for, por exemplo, o bloco dentro da região, cada RI vai ter os seus custos, vai administrar os seus custos. O APNIC, por exemplo, no cenário que eu apresentei, também tem seus custos associados e vai ter que fazer as cobranças necessárias ao seu associado naquela região. Mas quando é dentro de uma região, ou seja, dentro do LACNIC, o pagamento da transferência é feito pelo receptor. Muito bem. Kulio Suaric nos diz, boa tarde. Quando são feitas as transferências, todas as informações do segmento IP são atualizadas ou fica alguma referência à alocação anterior? ou seja, um segmento transferido do LACNIC ao AFRINIC, por exemplo, fica com alguma informação de que indique que esse segmento anteriormente era do LACNIC? Muito boa pergunta. Não, não fica, não é pública, essa informação, a informação da transferência passa a ser pública e se indica que a transferência foi realizada de uma região para outra região. de fato, vamos publicar em breve as transferências disponíveis na página do LACNIC, no botão de serviços, logo, transferências IPv4. Aí vocês vão encontrar disponibilizadas as transferências já realizadas, então pode ser visualizado esse histórico, ou seja, indicando para onde foi movido esse IP, para que região. Sim, muito obrigado, Sérgio. Edwin Aguilar diz, os brokers que hoje existem são os que usam esse recurso ou política? Pergunta-se se são os que utilizariam esse recurso. Bom, os brokers, na verdade, são intermediários, são organizações intermediárias entre o receptor e o oferente, então quando se inicia um processo de transferência, como eu comentei no início do guia passo a passo, só o contato administrativo pode dar início a essa transferência, o bloco não está envolvido, porque não se conhece o cenário nem de um lado nem do outro, nem do oferente nem do receptor, então como nós vamos pedir muitos dados aos oferentes e ao oferente e ao receptor, o intermediário não conhece a rede, mas pode intervir, pode receber cópias dos e-mails se é que o oferente e o receptor estiverem de acordo em envolver o intermediário, isso pode ser feito, mas o intermediário não vai saber muitos detalhes técnicos nem de um lado nem do outro, justamente porque não é seu papel. Claro que, respondendo a sua pergunta, ele deve cumprir os requisitos, ou seja, o oferente e o receptor devem cumprir com os requisitos estabelecidos nas políticas. Mariela, eu gostaria de aproveitar para fazer um esclarecimento importante por perguntas que foram feitas antes, que é dizer que o LACNIC não certifica ou não reconhece brokers, mas o que nós fazemos é incluir na nossa lista brokers que pediram ser registrados nas nossas listas de possíveis transferências. Então, aqueles que estiverem registrados, estiverem inscritos aos serviços, vão ver uma lista de brokers que operam na região e que querem trabalhar com a região do LACNIC. Obrigada, Alfredo, muito boa informação, obrigado por acrescentá-la. Continuo, então, com as perguntas. Há uma de Alfonso Tapia Duarte que diz, no caso de fusões de empresas dentro da região, existe um custo administrativo do LACNIC para realizar as transferências? Sim, eu continuo, então, com a pergunta. Se a fusão ou aquisição de empresas pode ser enquadrada dentro da política 232-17, que é outra política que está dentro do manual, não haveria nenhum custo envolvido. Mas, se não puder ser contemplado dentro desse ponto da política, deve haver um custo, deve ser feito pela 232-18, mas, se a documentação está toda correta e possa ser, e possa comprovar essa fusão, não há nenhum problema e não haveria custo. Tem uma pergunta de Tayla Guimarães, na verdade, são duas perguntas, vou tentar fazer as duas juntas. Ela pergunta, se o provedor compra blocos do ARIN, é possível transferir esses blocos ao LACNIC? e é o seguinte, se esse bloco vier de outro RIR, qual seria o procedimento, então, com o LACNIC? Muito obrigada, Tayla, pela pergunta. Vamos responder a primeira. Se uma organização compra blocos do ARIN, então, se compra do ARIN, por exemplo, é porque está estabelecida dentro da região ARIN. Então, precisa começar o processo de solicitação de transferências através do portal do ARIN. Pode transferir dentro da região do LACNIC, mas deve começar o processo com ARIN. A segunda pergunta, a segunda tem a ver com isso, porque disse, se esse bloco provir de outro RIR, eu acho que eu respondi ao mesmo tempo, na verdade, os oferentes devem começar o processo de transferência no RIR, no qual eles recebem, vão receber o bloco do IPv4, ou seja, uma empresa que recebe do APNIC, deve começar no portal do APNIC o processo de solicitação. Mesma coisa para ARIN e para RIPNCC. Para poder iniciar o processo de transferência, deve fazer isso com a própria região. Depois temos aqui, Colinha Medina, que diz, na experiência, quando pode custar um bloco? Eu imagino que quem transfere obtém uma renda, uma entrada por entregar o bloco, ou seja, recebe algum pagamento, na verdade, o LACNIC não participa dessa parte da informação, ou seja, nós, quando somos intermediários numa transferência, nós não tomamos conhecimento dos aspectos econômicos do acordo entre as partes. o que eu posso recomendar a você que no passado tivemos apresentações e, se eu não me engano, há uns dois anos atrás, num evento que realizamos em Rosário, houve uma onde se fazia referência justamente a esse tipo de informação. informação. Mas nós ouvimos muitas fontes diversas, muitas informações diversas, então não saberia dizer esse dado assim precisamente agora. Muito obrigada. A seguinte, pergunta seguinte, é uma pergunta em inglês. Se estiverem usando a tradução simultânea, eu peço, por favor, que ativem o idioma. E a pergunta é, há uma cópia? Existe, existe uma cópia de algum acordo de transferências interregionais que esteja disponível? Obrigado pela pergunta. Não, na verdade, não é um documento que esteja disponível, disponibilizado nem no portal, nem na página do LACNIC, esse documento, dado depois que a solicitação é aprovada. Muito bem, Sérgio, temos algumas, mais perguntas, mas também temos alguns minutos adiante. Jaqueline Sanchez diz, qual é o sentido de transferir os IPv4? Os blocos IPv4. Obrigada pela pergunta. cada organização tem motivos diferentes para fazer essa transferência, né? Vou comentar algumas que eu entendo que existem. O IPv4 é um protocolo finito que, devido ao aumento de usuários do mundo inteiro e dispositivos desconectados, cada vez mais dispositivos, temos menos espaço IPv4 disponível para ser alocado. É por isso, então, que há vários anos a comunidade estabeleceu regras para a alocação desse espaço IPv4 que ainda estava disponível. Essas regras, entre outras coisas, fazem com que as organizações que solicitam recursos só possam fazê-lo se solicitam esses recursos pela primeira vez. e o máximo alocado é um barra 22 por 24 IPs. Embora a maioria das organizações seja consciente da importância da implementação de IPv6 e sustentar o crescimento desse protocolo, ainda existem, no curto e médio prazo, ainda existe a necessidade de realizar esse tipo de transação, pelo menos no curto e no médio prazo das transferências de IPv4 e se complementa com organizações que, por motivos diferentes, estejam dispostas a deixar de usar os seus recursos e desejam, queiram oferecê-los por essa via. Não sei se ajudei a responder a pergunta. Obrigada, Alfredo. Em todo caso, ele vai perguntar novamente se não conseguiu entender. Alfonso Tapia D'Arte fala para transferência e delegação aplicam as mesmas regras? Não tenho certeza de entender bem a pergunta. Talvez se ele fizer a pergunta um pouco mais ampla, transferência e delegação. Acho que delegação, não sei se entendo, se refere a quando um ISP faz uma sub-alocação para um terceiro. Esse seria um cenário normal para qualquer ISP. Se eu sou um ISP, tenho um bloco IPv4, ofereço conectividade à internet por diferentes meios, DCL, cabos, fibra. Os clientes são corporativos que precisam de 8, 16 ou 32 endereços IPv4, é um caso normal de distribuição de rede. Portanto, eu, como ISP, posso, pela política, atribuir ou alocar um bloco a terceiros. Isso é delegação, mas vai estar ligado a um contrato que eu vou ter com o prestador de serviços. isso é, o ISP, que é o dono de todo esse barra 22, é quem vai fazer a custódia de toda essa delegação. Ele vai zelar para que tudo que entregou a esse cliente continue ativo. Não sei se isso responde à pergunta de Alfonso, caso contrário, pode voltar a escrever. Entendo que sim, porque ele acaba de agradecer e falar que foi isso que ele estava consultando. A próxima pergunta é em inglês, portanto, quem está, não entende inglês, pode usar a tradução simultânea. As partes oferentes, a lista de partes oferentes estará disponibilizada para os brokers registrados para poder visualizá-la? Obrigada pela pergunta. A resposta é sim. Tanto quem oferece como os recebedores e os intermediários cadastrados ou registrados, eles vão visualizar todas as informações que temos nas listas. A resposta é sim. Vão visualizar todos os oferentes e recebedores que estão ali cadastrados. Muito obrigada, Alfredo. Eduardo M pergunta do RIP poderia ser transferido já? Sim. A resposta é tanto do RIP quanto do RIP como da Miki podem ser feitas transferências sempre que sejam cumpridos os requisitos. A pergunta de Ricardo Sanchez eu entendo que foi respondida para o México. Corresponde o Riri do Lagniki? Sim. Essa resposta já foi respondida por Alfredo. É preciso fazê-lo pelo portal do IARP e IARP.mx aí encontrarão as informações correspondentes. Obrigada. Continuamos. Ricardo Sanchez diz a taxa de transferência aplica apenas ao oferente ou também ao quem recebe? Eu também respondi essa pergunta já faz pouco com maiores detalhes se for entrar ou intervir porém se ele chegou tarde ele pode depois fazer o download da apresentação e voltar a ouvir a resposta pois eu detalhei bastante sobre isso. Obrigada Sérgio. Eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre a pergunta anterior sobre as listas de transferências porque talvez possam não ter ficado totalmente claro o que visualizarão na lista são os oferentes ou recebedores que se cadastraram para participar de uma transferência aquelas que já estão ocorrendo não vão aparecer até que não sejam concluídas as listas que vocês vão visualizar são as organizações dispostas a oferecer blocos e organizações dispostas a oferecer esses blocos e quem faz a intermediação queria que isso ficasse bem claro não sabia se tinha sido bem explícito é muito bom bom esclarecimento temos muitas perguntas pela frente mas também o tempo é curto então vou pedir a vocês como palestrantes vamos continuar com as perguntas e se vocês concordarem concluímos pontualmente e vocês poderiam oferecer um endereço de e-mail para responder depois ou então continuamos respondendo perguntas conforme sua disponibilidade a gente tem ainda 4 minutos podemos continuar esses 4 minutos então vamos continuar por mais 4 minutos o Wellington Vieira pergunta depois de uma primeira transferência será que tem algum tempo que é preciso aguardar para fazer outra transferência obrigado Wellington pela pergunta depende da posição da organização se você for um oferente e fez uma transferência uma transferência parcial não é preciso voltar a aguardar um período para fazer uma transferência de mais um espaço no entanto se você recebeu um bloco IPv4 de uma transferência você tem que aguardar no mínimo 12 meses para transferir parcial ou totalmente esse bloco não sei se a resposta é suficientemente clara mas seria isso em todo caso quem fez a pergunta vai informar se ainda tem dúvidas continuamos agora José Cantu pergunta e muito interessante há algumas recomendações sobre geolocalização IP para o caso por exemplo de transferência de um bloco de uma região para outra e organização recebedora sofrer algum bloqueio de serviços no âmbito local por causa de que o bloco possa aparecer com um bloco com origem de outro país muito obrigado pela pergunta José muito boa sua pergunta de fato as transferências de energia já vem sendo aplicadas faz alguns anos embora tenham surgido problemas de geolocalização não temos muitas transferências dentro do Rio mas entre a Rio mas o que a gente ouviu aqui dentro da região os problemas que surgiram foram corrigidos brevemente rapidamente desculpe acontece que as empresas que oferecem isso estão na internet com a geolocalização de IP e provavelmente eles tenham seu próprio banco de dados e nós não sabemos qual a frequência com a qual eles atualizam os bancos de dados mas a recomendação então é identificar o geolocalizador IP que está oferecendo informações erradas e notificá-las que suas informações são erradas que tem que se atualizar como fazem isso as empresas em geral tem um ponto de contato para você elaborar um e-ticket e nós temos disponibilizado o serviço de ruiz que pode mostrar a quem pertence o recurso e a qual o país foi atribuído então vocês podem fazer uma captura de tela e encaminhá-lo para esses geolocalizadores informar este bloco se deslocou da Argentina para a Colômbia por exemplo então ele não está mais na Argentina atualizem seus dados e eis o ruiz do LACNIC que prova que ele está na Colômbia essa é a recomendação que nós podemos dar no que diz respeito a geolocalização aproveitando isso queria referir que no próprio portal do LACNIC tem uma sessão onde todos os membros podem informar em qual país ou região se encontra o bloco X então os geolocalizadores poderiam obter essas informações dali desse local do LACNIC muito obrigada Sérgio Guijama Sanguinetti pergunta é possível visualizar as listas de outros RIR é possível ver outros podem visualizar as listas do LACNIC obrigado pela pergunta Guijama a realidade é que deveríamos pesquisar em cada RIR porque cada RIR tem regras diferentes com serviços diferentes eu agora não lembro de qual é o funcionamento de todos eles e não tenho certeza de se eles oferecem uma categoria para quem não é membro não sei como eles têm evoluído até faz um tempo eles repetiam uma lista aberta para quem quisesse participar mas seria recomendável pesquisar no site de cada RIR eles oferecem algum tipo de serviços mas são diferentes do nosso no nosso caso a única forma de visualizar a lista é participando como oferente recebedor ou intermediário se concordarem agradeço Alfredo faríamos a última pergunta nesse caso de Julián Medina ligada às estatísticas da apresentação a sua pergunta é quais são as estatísticas de transferências na região no último ano o Julián me deu um minuto para voltar para a apresentação dentro da região quando você fala último ano se refere a 2020 em 2019 foram 63 as transferências em trajeira este ano temos aproximadamente em torno de 20 tempárias sendo processadas que se a gente somar vamos atingir umas 30 transferências até hoje alguns procedimentos foram demorados em março abril por causa de algumas restrições mas já voltamos para a normalidade então eu acredito que vamos encerrar o ano com números semelhantes aos de 2019 em torno de 50 60 transações em trajeira agora em ter rir por enquanto não temos transações pois é um serviço que acaba de ser lançado faz apenas umas poucas semanas muito obrigada Alfredo esticando só um pouquinho mais com o tempo por favor respondamos essa última pergunta e depois vamos oferecer um endereço para vocês responderem Jonathan quanto tempo demora com uma solicitação de transferência e oferecer a resposta vocês têm um tempo estimado para usar para esse procedimento obrigado chegando chegando então solicitações não apenas de transferências mas também de recursos a gente procura demorar não mais que 48 horas mas também depende da velocidade que são respondidas as nossas perguntas o cenário varia muito o recebedor pode estar oferecendo diferentes tipos de serviços serviços muito amplos e terá de justificar como é que vai distribuir esse bloco entre todos esses serviços que ele oferece é diferente quando a gente recebe uma solicitação de uma organização que tem um único tipo de serviço que poderia ser um WISP e seria simples explicar como é que vai ser distribuído então depende muito de cada cenário tem uma questão importante assinalada por Jonathan que o que acontece quando eu entro aqui quando eu apresentei nos slides eu falei que o procedimento quando aqui na região a gente verificou que o oferente cumpriu todos os recursos avisamos ao RIR para que eles comecem seu processo de análise para a organização oferente receptora desculpe então pode demorar um pouco para ver quanto que demora com toda essa análise que é feita de um lado e do outro isso varia muito de caso para caso quando uma solicitação de transferência é o mais rigoroso que quando se trata de uma solicitação de recursos além disso temos que aguardar as primeiras transferências também para ter uma noção de quanto podem demorar excelente Sérgio muito boa explicação teremos mais de 30 perguntas respondemos mais de 20 neste webinar ficaram perguntas pendentes a gente colocou no bate-papo links de referência que vocês podem consultar também endereços aos quais podem escrever e mandar suas consultas hot masters ou transferências e também gostaria de pedir a vocês seus endereços eletrônicos caso a audiência quiser falar diretamente com vocês muito obrigado Mariela tudo que está ligado a transferências por favor escrever transferências com S no final arroba lacnici.net excelente agradeço muito o excelente webinar chegamos a ter mais de 100 participantes online foi muito interessante toda a informação recebida então Sérgio e Alfredo imagino que vocês continuarão a receber consultas por e-mail pedimos aos audiência que não deixem de fazer suas perguntas e agradecemos mais uma vez por ter nos apoiado participando neste ciclo de webinars lembre que todos aqueles que se cadastraram vão receber por e-mail o link para acessar a gravação do webinar e poder rever todas essas informações compartilhadas por Sérgio e Alfredo muito obrigada por seu tempo e muito boa tarde para todos muito obrigado Mariela muito obrigado a todos por terem participado da mesma forma muito obrigado a todos uma boa tarde até mais a todos a todos o que a todos a todos